Para desenhar com precisão cenários, objetos ou personagens inseridos em algum lugar ou interagindo com tudo isso, podemos utilizar os fundamentos da perspectiva como guia. E hoje vamos ver como funciona a perspectiva com dois pontos de fuga. Com a ideia em mente que o nosso caso aqui vai ser uma simples casa, vamos iniciar traçando uma linha horizontal que chamamos de linha do horizonte, que é a linha que está no nível dos olhos do observador. Em cima dessa linha do horizonte é onde vamos marcar os nossos dois pontos de fuga, uma aqui na esquerda e outra na direita. E a distância entre elas interfere em como vamos ver a nossa perspectiva. Por agora, o importante é que eles estejam mais distantes e fora da sua área de desenho. Bom, nesse tipo de perspectiva vamos ter as linhas fugantes que vão sempre em direção a cada um dos pontos de fuga. E também as linhas verticais que vão sempre estar paralelas umas às outras. Com isso, construímos qualquer coisa por aqui. Vamos iniciar com uma linha vertical para uma das quinas da casa, aqui mais ou menos no centro. E em seguida vamos puxar uma reta que vem do ponto de fuga da direita até o topo dessa nossa linha vertical. E outra que também sai desse ponto de fuga até a base da mesma linha vertical. Pra fechar uma das paredes, só precisamos fazer agora mais uma linha vertical tocando as linhas fugantes. Do outro lado a mesma coisa, mas agora vamos utilizar o ponto de fuga da esquerda para criar outra parede da casa. Basta puxar retas até as extremidades dessa linha vertical que fizemos e finalizar com uma nova linha vertical tocando as linhas fugantes na distância que desejar. Completamos essa espécie de caixa com mais duas retas vindos dos pontos de fuga e podemos apagar o excesso para deixar tudo mais limpo. A partir daqui é importante fazer também as partes não visíveis dessa base inicial, porque vai servir mais pra frente como referência para encontrar o centro do telhado. Então puxamos novas linhas vindas de cada um dos pontos de fuga até a base das nossas linhas verticais das pontas. E no local onde essas linhas se cruzam, criamos uma nova linha vertical para concluir. Apagamos novamente o excesso para visualizar melhor as coisas e temos a visão na nossa caixa completa. Pra construir esse telhado, precisamos encontrar o centro dele. E conectando os cantos opostos dessa parede, conseguimos fazer isso. Onde as linhas se cruzarem é onde vamos traçar uma nova linha vertical até a altura que você quiser para o seu telhado. Como agora temos a visão da nossa parede do outro lado, podemos repetir o mesmo processo que acabamos de fazer e encontrar o centro do telhado na parte de trás. Por isso, às vezes é necessário construir também algumas linhas, mesmo que você vá descartar mais pra frente. Conectamos cada canto das paredes até a linha central que fizemos para o telhado. Puxamos mais uma linha vindo do nosso ponto de fuga até o topo dessa estrutura triangular. E repetimos conectando os cantos com a estrutura central lá atrás também. Apagando o excesso, temos a estrutura blocada de uma casa dentro da perspectiva, pronta para trabalhar. Essa é a base que você precisa para construir outras estruturas e também adicionar detalhes e novos elementos. O importante aqui é exercitar bastante conceito e ir aos poucos adicionando mais dificuldade. Lembre-se que qualquer coisa a mais que você quiser criar vai exigir mais linhas. E se você não tiver uma base sólida de como isso funciona, pode mais confundir do que ajudar. Então tentar primeiro fazer isso com calma com sólidos geométricos simples para só depois pensar em cenários completos e complexos é um caminho legal. Afinal, um cenário completo finalizado vai reunir conhecimentos diversos que não é possível aprender nem um tutorial e nem um mês de estudo. Precisamos de muito mais tempo de estudo do que isso. E a falta dessa base é um dos motivos que fazem a gente não conseguir resolver alguns problemas do nosso desenho no início. Por isso tenha paciência e vá pesquisando e praticando com calma. Se você curtiu o vídeo, deixa o like pra gente. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. No meu Instagram, tá sempre recebendo atualizações. E se você ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz!